Você me pede na carta que eu me desapareça Porque eu nunca mais te procuro e eu sempre desisto Quando eu posso, você não pode atender o seu pedido Mas hoje é seu, hoje é tempo perdido Mas hoje é o que você não pode atender o seu pedido Mas hoje é o que você não pode atender o seu pedido Mas hoje é o que você não pode atender o seu pedido E o que você não pode atender o seu pedido Música Sonhos são meus, ninguém roube nem tira Melhor sonhar a verdade que a amada mentira Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Música 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 Música